Bom, eu sei todos os livros da Misery de cor. Eu juro que é verdade, todos os oito, eles são os meus tesouros. Bom, em Misery eu faço o interpreto a Amy Wilkes, que é uma personagem bastante icônica da literatura e do cinema. E toda a trama se inicia a partir de um acidente de carro do Paul Sheldon, que vem a ser o escritor favorito da Amy Wilkes. Ela já leu todos os livros, o Paul Sheldon é um escritor de best-sellers, ele faz uma série de livros chamada Misery, e a Amy Wilkes é aficionada pela Misery, pela personagem e pela história. E quem o socorre é a Amy Wilkes, ela o socorre, leva pra casa dela e cuida dele. E a partir daí é que essa relação começa a se desenvolver. Nos livros da Misery você não precisa usar palavrão, porque eles não falavam palavrão naquela época. Eles não tinham nem inventado palavrão em 1860. Não, é sério, Paul, era uma época melhor. Você devia se concentrar nos livros da Misery. Eu te digo isso com sinceridade, como alguém que gosta de você. Não, como a tua fã número um. Os dois estão em situações que eles nunca viveram antes. Então, o começo da peça se apresenta pra gente duas pessoas completamente diferentes do que elas vão se transformar no meio do caminho pro final. São pessoas até dóceis, que cuidam uma da outra, que tem afeto. E, obviamente, a Stephen King é uma dramaturgia de mistério, uma dramaturgia de muito conflito. As coisas começam a se transformar quando, por conta desses problemas, a gente vê que o Shelburne não é exatamente quem ele parece ser, nem pro público, nem pra Annie Wilkes. E disfarce, Annie Wilkes também não é quem parece ser. Oh, sou eu. Nada de amizade de ser com você. Não com a Annie, a mulher. Eu sou a sua fã número um.